qual é a geração do meu sistema on grid em um prazo de 30 dias é o que você verá nesse vídeo e aí galera sejam todos bem vindos ao meu canal estou aqui fazendo esse vídeo pra ver né depois de um bom período que o sistema quanto que ele estará gerando agora com as melhorias que foram realizadas no momento ele está com três placas de 265 watts o grid tie é o mesmo porém agora eu estou fazendo um teste num seguidor solar e com certeza vai dar um ganho muito considerável no sistema já como de costume já passei os dados aqui para minha planilha né todo mês eu faço isso quando tem a medição a medição foi feita ontem e aqui é no acumulado foi registrado 85 quilowatts isso aqui é os valores que as placas mandaram né pro grid tie no momento está dando 25 volts e 22.53 amperes e aqui o registro quanto foi injetado na rede a atenção do grid tie 242 volts a corrente que ele é irrisória 2.3 amperes que ele manda para a rede a potência atual são três placas de 265 porém tá dando um valor de 482 está sendo convertida em tensão ac e o a parte interessante aqui que é o acumulado desses 30 dias 30 e 74.43 o e o tempo é que são 21 minutos 568 se você calcular e você vai e vamos saber quantos dias que ficou ligado isso aqui então agora eu vou zerar todos esses dados eu já registrei todos os valores na minha planilha eu zerei os minutos e aqui e o meu quilowatts eu preciso zerar também 74.43 basta segurar sete por uns três segundos como começa a piscar você aperta ok tá zerado agora pra zerar aqui o meu vatímetro é descer só segurar esse botãozinho aqui por alguns segundos até começar a piscar clear set clear a melhor melhor só deixar aparecer clear né aí você solta no clear começa a piscar os dados que você quer zerar então vamos de novo que eu não apertei ele voltou ao estado normal apertei segurei set clear eu solto e aperto mais uma vez pronto então tá zerado daqui 30 dias eu retorno para ver quando de quanto foi a geração né desse dessas duas placas aliás três placas de 265 o passado 30 dias estes são os valores coletados pelos meus vatímetros na geração das placas ele gerou 68 quilowatts hora no período de 30 dias e foi injetado aqui no meu grid tie nessa nessa potência e transformado em tensão ac o que me deu aqui injetando aqui a 59.95 quilowatts hora e no período de 30 dias que equivaleu aqui a 18.134 minutos fazendo cálculo aqui por para ver quanto que isso equivale se realmente ele ficou um mês funcionando então se eu pegar aqui 18.135 é o que tá registrado aqui já dividir por 60 opa então eu tenho a quantidade de horas que ele ficou funcionando 302.25 e se eu pegar esse valor e dividir por 24 eu vou ter a quantidade de dias então deu 12.59 então deu 12 dias de funcionamento ininterrupto desse sistema então isso prova que ele ficou de fato funcionando durante os 30 dias claro aqui não vai marcar 30 porque ele acaba desligando né ao anoitecer quando clareia a fotocélula atua e liga o sistema aqui do grid tie foi o automação que eu fiz aqui então agora eu vou registrar já registrei esses valores na minha planilha né então vou zerar e ok então tá zeradinho aqui claro que no momento estamos em pleno no início do mês de junho daqui a pouco começa o inverno então justifica essa baixa 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 geração eu já cheguei a registrar aqui na a minha planilha a minha planilha no mês passado aliás no mês passado no mês 4 ela chegou a dar 98 kW de produção e atualmente está com 68 então realmente um seguidor solar dá um ganho muito significativo na sua produção com as mesmas placas pode ver que está registrado aqui na minha conta o último a última leitura deu 7986 e atual 8057 dando um consumo aqui ó um consumo atual de 71 kW durante esses 30 dias no mês passado deu esse aqui 44 watts então o mês passado teve uma produção melhor do que a do mês atual então o vídeo é esse foi curto mas espero que tenham informações úteis para quem trabalha com energia fotovoltaica se inscreva no canal ative o sininho de notificações e até os próximos vídeos